A carreira vende mais porque tem os melhores preços? Ou tem os melhores preços porque vende mais, hein? Promoção seminovos a preço de banana na carreira. Aqui você escolhe. Taxa de 0,99 em 48 vezes ou sem entrada e a primeira parcela só em setembro. São mais de mil seminovos com preços imperdíveis. Onix. Gol. Ou March 2014 a partir de R$ 28.990. É isso mesmo, a partir de R$ 28.990. Seminovos a preço de banana em todas as unidades carreira. Mais ofertas em carreira.com.br. Ou então, clica aqui nesse botão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.